Olha só, a Polícia Militar de Arassatuba está à procura de três bandidos que assaltaram uma casa durante a madrugada no Jardim Nova York, zona sul da cidade. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem os detalhes desse caso pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Já existe alguma pista desses bandidos? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, ainda não, viu? Mas as buscas pelos assaltantes continuam. Esse caso foi por volta das 5 da manhã de hoje, nessa casa de esquina que a gente tá vendo no Jardim Nova York. Os criminosos, dois armados com revólveres, entraram na residência usando cordas. Eles conseguiram, Casa Grande, pular o muro pelos fundos do imóvel. Ali existe um terreno baldio e por isso foi mais fácil de entrar. Apesar da casa ter um grande aparato de segurança, como cerca elétrica e também câmeras, o trio conseguiu invadir o local e render os moradores. Marido e mulher foram amarrados com gravatas. O filho deles não foi visto pelos bandidos, já que estava dormindo. Os ladrões levaram 2 mil reais em dinheiro, diversas peças de roupas, joias e eletrônicos. Mas a ousadia, Casa Grande, foi tanta que antes de fugir com os dois veículos das vítimas, eles ainda tomaram 2 litros de refrigerante e uma garrafa de cerveja. Os veículos foram encontrados cerca de 3 quilômetros ali do local do crime, já no bairro Humuarama. Mas os suspeitos continuam foragidos. Ainda segundo os vizinhos ali do local, Casa Grande, essa é a terceira vez em uma semana que as casas são alvos dos bandidos. Nós voltamos com você. É, realmente tem que chamar a atenção desse local. É um bairro de classe média alta em Aracatuba. Na teoria seria apacato, mas ao que tudo indica, nada de pacato está acontecendo por lá. Como a Jéssica falou, 3 casos em uma semana. Sinal de alerta aí para os moradores da região sul da cidade. Qualquer novidade, Jéssica, se a polícia aprender, é só chamar a gente que nós abrimos espaço para você aqui no SBT Interior. O que é melhor?